Olá pessoal, aqui é Pedro Júnior, terapeuta naturopata e hoje nós vamos falar sobre aromoterapia, em especial sobre óleos essenciais. Aromaterapia é uma terapia que usa o aroma, ou seja, a gente utiliza para se beneficiar dessa terapia o nosso olfato, porque a gente vai sentir aquele cheirinho agradável. As técnicas mais usadas na aromaterapia são os óleos essenciais extraídos das plantas, mas as plantas também são usadas, as plantas medicinais são usadas na aromaterapia. Provavelmente você já deve ter se deparado aí com um aroma agradável na sua casa. Muitos produtos de limpeza, por exemplo, utilizam várias plantas medicinais para transferir aquele cheirinho agradável para esses produtos, para sua casa ficar cheirosa. E provavelmente você já tenha notado ou já tenha percebido que quando, por exemplo, alguém limpa a sua casa, você se sente muito bem. São muito usados, por exemplo, em produtos de limpeza, lavanda e muitos outros que eu não vou citar aqui os nomes. Mas quando você entra em casa, você sente aquela coisa assim agradável, você sente uma coisa diferente. Pois é, as fragrâncias emitidas pelas flores, pelas plantas medicinais, pelos óleos essenciais e por mais algumas artimanhas da aromaterapia, elas funcionam e trabalham muito bem, tanto para o nosso físico também, como o nosso emocional. Mas os óleos essenciais, eles são usados aí, digamos que em larga escala, por todos os aromaterapeutas. Principalmente para fazer massagem, isso mesmo, são muito utilizados para fazer massagem. Mas são utilizados também para você fazer aí o uso sublingual e também você tomar ele por via oral. A gente tem óleo de camomila, a gente tem óleo de orégano, a gente tem óleo essencial de alecrim, a gente tem óleo essencial de lavanda, tem óleo essencial de hortelã, de eucalipto. São muitos os óleos essenciais que a gente tem no dia a dia e que podem muito bem ser usados na aromaterapia. O cheiro agradável das plantas, dos alimentos, dos óleos essenciais, tudo isso faz um bem incrível para a nossa saúde. E quando se trata, por exemplo, de massagem, fica mais interessante ainda, porque além de você estar recebendo uma massagem relaxante, ao mesmo tempo, o óleo essencial está penetrando na sua pele. Isso mesmo, os poros da nossa pele, eles deixam que os óleos essenciais, eles penetrem a nossa pele. Mas o simples fato de você fazer uma fricção com o óleo essencial na sua pele, isso também vai render bons resultados. Sem falar que muitos óleos essenciais, eles são excelentes para tratar vários problemas de pele, e não só problemas internos de alguns dos nossos órgãos, órgãos do nosso corpo. E a aromaterapia é uma disciplina do curso de naturopatia clínica avançada aí da indústria da saúde Brasil. Nesse curso, você vai aprender várias técnicas de terapias alternativas. Não somente a aromaterapia, eu estou falando da aromaterapia, mas são mais de 20 disciplinas que você vai aprender nesse curso, que é um curso aí que tem uma duração de dois anos, ou seja, 24 meses. Na disciplina de aromaterapia, você vai aprender a história da aromaterapia, os processos de extração das essências aromáticas, usando aí o sentido do olfato, você sabe que nós temos cinco sentidos, e um deles é o olfato. As principais essências aromáticas e as suas aplicações, ambientes aromatizados e também massagens aromáticas. Tudo isso você vai aprender na disciplina de aromaterapia da indústria da saúde Brasil, no curso de naturopatia clínica avançada. Além da aromaterapia, você vai aprender outras disciplinas, como a fitoterapia, fisiologia humana, você vai aprender também aplicações de argila, você vai aprender auriculoterapia, iridologia, dietoterapia, com várias dietas. Todas essas disciplinas estão no curso de naturopatia clínica avançada. Esse curso, ele tem uma carga horária de 1.800 horas-aulas. As aulas são ao vivo, direto aí do seu tablet, do seu computador, do seu smartphone. Você vai poder participar aí ao vivo, falar com o seu professor, interagir com o professor e também com seus colegas de classe, na classe virtual. E no final desse curso, você vai receber o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior, podendo atuar na área da saúde natural, na área das terapias naturais, ter a sua clínica, atender os seus clientes, pacientes, quem sabe aí ter a sua própria loja de produtos naturais, ou seja, trabalhar com as terapias complementares, as terapias naturais, se tornando um naturopata. Você vai aprender como não ficar doente, ou seja, prevenir as doenças, mas você vai aprender também várias técnicas para recuperar a saúde. Isso falando de você, da sua família, dos seus parentes, e quem sabe você fazer disso uma profissão, porque na verdade a naturopatia é uma profissão que está no cadastro brasileiro das ocupações, podendo aí trabalhar com certeza, sem problema nenhum com as autoridades, na área das terapias naturais. Se você ficou interessado nesse curso, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, vai falar com o doutor PHD, naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e vai começar o quanto antes o seu curso de naturopatia clínica avançado.